Bom dia gente, não sei se vocês lembram do do dia em que a gente pegou, deixamos uns pezinhos de semente de coentro, para ele secar lá embaixo, né? Os pezinhos de... aí ele ficou velhinho e começou a dar semente, a gente guardou lá, deixamos lá. Aí agora a gente tirou ele, que já está tudo sequinho, e plantamos algumas, jogamos algumas lá no chão. Nossa, está nascendo tudo. Olha o que a gente vai fazer agora, vamos tirar toda a semente, para pôr elas todas para terminar de secar, né? E vamos começar a plantar coentro de novo. Porque olha só quanto que deu de semente, fora os que já foram plantados e os que caíram no chão lá também, né? Olha só. Aí vamos pegar, tirar todas aqui para não se perderem, né? E já guardar para secar direitinho, enquanto abriu o sol, que ultimamente está sem sol aqui. E deixa ela secar tudinho, para começar a plantar. Gente, ela nasce até verde, foi plantada verde lá embaixo. É porque a semente que a gente compra... E nasceu. A semente que a gente compra não é boa não, né? Pois é. Ela não nasce, morre debaixo da terra. Tem umas que você planta, nasce algumas e as outras ficam sem nascer. Já essas daqui não, o que você plantar já nasce. Porque elas estão novinhas, né? Acabou de estar tirando assim do pé, então elas já vão nascendo novamente. Aí vamos separar aqui, tirar todas essas sementes daqui. Encher o potinho aqui, ó. Que eu acredito que vai encher esse potinho. Rapaz, aí que cheiro, hein? Tá vendo? Muito cheiroso. Aí vamos tirar aqui e mostrar para vocês. Tá querendo cair, já conta aqui. Eu tô tocando, elas estão caindo. É. Elas são mais pretas. Que coisa maravilhosa, gente. Misericórdia. Misericórdia. Muito bom, viu? Olha. Fiquei feliz porque eu plantei. Ela não estava nem quase seca. Estava meio verde. Nasceu tudinho, velho. Nasceu tudinho. Coisa boa, viu? Olha. Olha. Olha o potinho lá já cheio. Quase cheio. Aqui, ó. Bota o potinho. Bota o potinho. Bota mais para pertinho aí para o pessoal ver. Olha, gente. Esse aqui vamos plantar novamente. Só que não tudo, né? É muito quento para uma vez só. Nossa, o cheiro. Muito gostoso. Olha ali, ó. A mesa. Quantos que ainda tem. Essa dentinha, ela está novinha, né? É. Bateu na terra. A lixa vai. Vai que vai. Vai. Eita, cheiro gostoso. E foi o que? Esse aí é o quê? Dois pés? Foi. Foi uns dois pés. Mas tem pé aí que bota mais, né? Então, mas aí, ó. Se você comprar uma semente, plantar, deixar dois pésinhos para dar mais semente, olha o tanto que já dá. É disso aqui para mais, né? Aí, é bom que você vai ter certeza que a semente vai nascer, né? Porque tem uma semente de coentro que a gente compra, não nasce uma. Eu acho que ela deve ser semente muito velha. Aí, você fazendo isso, vai estar sempre com semente boa em casa. Vamos terminar aqui, gente. A gente mostra para vocês. Olha aqui, gente. Fora a semente que caiu no chão. Deu tudo isso aqui. Estão molhados. Aí, a gente vai deixar naquela forminha ali para dar uma secada. Senão, vai... Como eles estão molhados, vai nascer tudo. E a gente não quer, assim, né? Tudo de uma vez. Dois pezinhos só. Isso aqui dá para plantar muito coentro. E é o que nós gostamos, né, Jéssica? É. Meio da carne. Temperão, feijãozinho. Coentro com carne. Coentro com frango. Coentro com coentro. Desse jeito aí. Coentro no feijão. Estou desviado em coentro. Mas tem que saber dosar. Tem gente que não gosta do coentro porque coloca... Vai usar a primeira vez na vida e coloca um monte. Aí, o gosto é forte. Estou com massa de coentro inteiro. É, então. O negócio é saber dosar. Mas, gosto é gosto, né? Aí, aqui, vai dar um plantio muito grande de coentro aqui. É. Acho que aquele que a gente já está... Que a gente tem lá embaixo, lá, plantadinho, lá. Meu Deus, vai ser bom, hein? É, a gente tem alguns lá embaixo que a gente fez um teste. Porque teve uma galinha desse pezinho que quebrou antes da semente amadurecer, né? Estava bem verdinha ainda. Daí, meu pai tirou a galinha que quebrou, plantou lá e nasceu tudo. Depois a gente mostra pra vocês. Gente, nós vamos aproveitar agora que já pegamos as sementes do coentro. Vamos aproveitar pra plantar e fazer algumas colheitas aqui. Olha, bastante chuchu. Vou aproveitar com a lia agora. Aí, vamos plantar outras sementes também, de outras coisas. Comprei bastante semente. Olha o que é que é isso aqui em cima. O chuchuzinho estava devagar, gente. Mas agora... Agora ele está mostrando pra que que ele veio. Gente, vamos colher também o pepino. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente já mostrou o pequenininho, né? Olha como ele está. Olha. Olha. Ele está cheio de florzinha também, pra dar mais. Esse pepino aqui, ele pequenininho... Calma aí que o negócio está me agarrando. Ele pequenininho dá pra fazer em conserva. Aí assim já fica pra salada. Cheio de espinho ele tem. Agora... Sai facinho agora. Quando eu estava grande, mas antes... Você pôr a mão, fura. É. Agora não foi mais. O pezinho está cheio de florzinha. Cheio de florzinha. Deixa eu mostrar mais uns aqui pra vocês. Aqui, ó. Cadê? Era aí que eu estou cega. É. Olha lá. Tem bastante. Agora que ele vai... Dar mais baixo. Aqui, ó. Nossa, vai dar pepino que só aqui. Vai ser da hora que ele... Dá nada no pepino. Essas beterrabas. Agora vai ter bastante. Tem vários pepinos agora já saindo aqui. Está aí vendo? Tô. Então joga essa rama pra cima aí que ela desceu. Aqui é a florzinha. O pepino já sai junto. A gente tem uns que é só flor. É que... É pra polinização. É. Ó. Aqui, ó. Pepininho. Quem sabe, né? Se der bastante assim no mesmo tempo, dá até fazer conserva. A gente faz um vídeo pra vocês. Olha, gente. Vocês lembram do almeirão? Que foi plantado aqui. Olha como está grande. Esperar mais um pouquinho pra colher. Esse aqui você corta. Corta com a faca e ele nasce de novo. Esse aqui não precisa arrancar o pezinho, não. Agora tem uns pezinhos ainda de alface. Que a gente acabou deixando ali. Ele está quase pra dar semente. Vamos tirar. E aproveitar pra já plantar os coentros lá. Vamos tirar os alfaces aqui, gente. Que a gente vai plantar os coentros aqui. Agora é meia-veio, né? E já fica a gente deixar muito mesmo. Ele começa a morrer, né? Tá muita chuva. É, então. Choveu bastante esses dias. Aí começa a se perder, ó. A gente já tem que vir. E eles já estavam crescendo já pra dar semente ali, ó. Estavam virando pendão já. Aí. Vamos tirar. Vai tirando as folhas que tiver boas, folha ruim, tu joga fora. Joga aí, né? Comprar as caixas aí. É, joga tudo aqui em cima. Vai tirar tudo, né, Jéssica? Eu vou preparar já ele, né? É pequenininho, gente. Mas... Isso é bom, hein? Olha como tá boa, gente, essa terra. Pretinha. Tá bem adubada. Tá cheia de minhoca. Vou jogar mais umas pás em cima aí, que é pra... Fazer uma mistura. Olha as cebolinhas que a gente plantou. Estão crescendo já. Essa daqui é de uma tipo grandona, que eu ganhei essa mudinha. Aí já plantamos aqui também, pra ela crescer. Olha que gracinha, gente. Tão pequenininho. Tão pequenininho. Tão pequenininho. Tá brotando já. E lá tem outro pezinho. E aqui é o... Pézinho de abóbora. Vamos ver se vai pra frente. Eu vou ali, que eu vou tirar quem mata dele. Não quero quem mata dele, não. A gente tá começando a colocar aquela compostagem que nós fizemos aqui em cima. Pra dar uma renovada, né? Na terra. Misturar. Pra começar já a plantar. Vamos tirar aquelas mataiadas ali também. Chovendo muito esses dias, aí o mato cresce mais do que você planta. Pronto, gente. Ó. Vamos começar a plantar agora. Meu pai tá fazendo... Tipo uns risquinhos. Um risquinho no meio. Umas valinhas, né? Pequenininhas assim. Pra começar a plantar. Ó lá, gente. Tô fazendo tipo de uma valinha assim, ó. Aí vai jogar a semente ali. E vamos só esperar. Esperar nascer. Gente, ó. Ó aqui, ó como que se planta, tá? Muita gente que dá aula pra mim. Toda gente planta de um jeito, né? É. A gente aprendeu assim. Então vamos continuar assim. Pronto. Pronto. Aqui, pessoal. Olha aí, ó. Faz a leirinha dele. Um risquinho. Feito a gente fez. Coloca bastante. Vocês tão vendo, né? Ó. Agora eu vou pegar uma nova terra ali, mais fofa. Pra jogar em cima. Não é que essa terra não presta. Ela presta. É muito boa. Mas eu vou... Vou cobrir com outra terra ali. Ó. Ainda tem um monte aqui. Pra várias plantações ainda. Você vê. Dois pezinhos só que a gente falou, né? Incrível. Ó. Então, gente. Vamos colocar essa aqui mais soltinha. Pra facilitar... Nascer. Uma camadinha fina só por cima. Aí quando tiver nascendo, a gente mostra pra vocês. Ó, gente. Ó, gente. Meu pai preparou isso aqui. Também. Pra plantar outras sementes. Eu não posso entrar numa loja agropecuária. Que eu não posso ver uma semente. Que eu quero trazer pra casa. Aí nós vamos plantar... Peraí que eu vou pedir ajuda pra minha assistente aqui. Nós vamos plantar essa pimenta aqui. É escorpião vermelha. Vermelha. É bem forte. Não que eu goste, gente. Eu não sou muito fã de pimenta muito ardida. Mas... Eu gosto de ver... Plantado, sabe? Eu acho muito bonito. Então, vamos plantar. Aí tem... Cominho. Nunca vi na minha vida. Só... Só a gente usa... No tempero, né? Compa tempero já vem. O cominho. Então... Por curiosidade... Vou plantar. Essa aqui é mostarda lisa. Vamos ver se dá assim também. Igual a foto. Também é por pura curiosidade. Esse aqui é feijão, macarrão, trepador. É tipo uma vagem, né? Esse aqui eu não... Acho que eu não vou plantar aqui nesse leirão, não. Esse aqui eu já vou plantar já... No lugar certo pra subir pro... Pro estaleiro. Alho poró. Alho poró você pode plantar... Quando ele crescer, você corta e ele nasce de novo. Não precisa arrancar. Aqui é outra pimenta. Pimenta... É... Jolokia. Chocolate. Também é... Forte. Vamos ver. Essa aqui é um nome diferente. Da outra... As duas é... Aí essas duas aqui... A gente conhece como pimenta biquinho mesmo. Só que... Essa aqui... Essa pimenta... Guadalajara... Ela é amarela. E essa pimenta... Bico... É a vermelha. Mas as duas são pimenta biquinho. Uma amarela e outra vermelha. Vamos plantar dessas também. E agora tentar dosar, né? Porque... Pensa num povo exagerado pra plantar semente. Quer plantar o negócio todo? O pacote todo? Vamos tentar... Se controlar aqui. Vamos lá, gente. Vai plantar agora a pimenta escorpião vermelha. Bem pouquinho a semente. Porque a gente também não tem onde colocar. Fazer uma ajeitada aqui. Eu vou colocar nesse primeiro leirãozinho daqui. Aí depois que nascer, as que mais fica bonita a gente deixa. Pronto. A metade dela aqui. E as que a gente não gostar muito a gente corta, né? A gente faz o raleio que fala. E a mesma coisa que fez com o coentro, faz com elas. Pra facilitar o nascimento. Pronto. Agora eu quero a metade de outra pimenta. Aqui no mim. Que foi até aqui, né? Que eu vi. Agora a gente vai plantar a joloc e a chocolate. Não sei se o nome é assim mesmo que fala. Mas esse aqui é pimenta. Também é a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. Pouca a semente. As que fica mais bonita a gente deixa. E as outras a gente faz o raleio. Vocês desculpem se tiver torto aí. Porque eu não tô enxergando nada aqui. Por causa da claridade. Aí depois que ela ficar bem bonita também. Que já tiver um bom tamanho. A gente tira. E coloca em outro lugar pra elas terem mais espaço. Aqui é mais uma sementeira mesmo. Só pra elas brotarem. Nossa. O que é que vem outra aí agora? Pronto. Agora a gente vai colocar as pimentas biquinho vermelha e amarela. Essa é a amarela. A guadalajara. E na outra metade vamos colocar a vermelha. Vamos plantar o alho poró agora, gente. Vamos plantar o alho poró agora, gente. O alho poró, a gente vai plantar ele todo. Porque quando ele nascer, que a gente tirar todos esses daqui. Porque aqui vai ser só... As pimentas aqui é só pra brotar. Quando ela já estiver no tamanho bom, a gente vai tirar daqui e plantar em outro lugar. O alho poró, ele vai nascer... Quando ele estiver com um tamanhinho bom, a gente vai remanejar aqui. Igual cebolinha. Isso. Igual cebolinha. Pronto. Acabou. Pega um pouco de terra ali pra mim. Gente, nós não vamos molhar aqui, né? Regar. Porque a previsão hoje é de chuva. A terra tá molhada também, que choveu ontem. Então, vamos ficar sem regar. Que é a certeza que chove hoje. Vou mostrar pra vocês, gente. Aqui, ó. Os coentros. Que a gente falou que plantou com a semente verde. Olha só como tão bonitinho. Né? Então, é certeza que a semente vai dar certo. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Se gostou, curta. Compartilhe. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tá bom, gente. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau.